Sonhos E adoração Sonhos Temos sonhos Queremos te servir de coração Sonhos Temos sonhos São sonhos de louvor E adoração Sonhos Temos sonhos Queremos te servir de coração Cante comigo! Sonhos Temos sonhos São sonhos de louvor E adoração Sonhos Temos sonhos Temos sonhos A sonhar A sonhar De louvor E adoração E adoração Sonhos Temos sonhos Temos sonhos São sonhos Temos sonhos Temos sonhos Temos sonhos Temos sonhos Temos sonhos Temos sonhos Veirem Temos sonhos Temos sonhos Portuguels Temos sonhos Temos sonhos Temos sonhos Temos sonhos E adoração Sonhos Temos sonhos Queremos te servir de coração